João Crente Não leia a Bíblia e só pensa em dar lugar Não fale em casamento, seu negócio vai ficar Tá subindo pra cabeça, ele só pensa em folga Funica não, João, que papai não vai gostar E quem faz isso lá no céu não vai entrar O crente que namora, ele tem data pra casar Já está trabalhando e tem casa pra morar João, é, tá, João Não leia a Bíblia e só pensa em dar lugar Não fale em casamento, seu negócio vai ficar Tá subindo pra cabeça, ele só pensa em funica João, acorda tarde, nem a cara quer lavar Não arruma sua cama, já senta pra almoçar Fica no telefone, fazendo a conta aumentar Não arruma emprego, seu negócio é namorar João, é crente, mas não quer se consertar Não leia a Bíblia e só pensa em dar lugar Não fale em casamento, seu negócio vai ficar Tá subindo pra cabeça, ele só pensa em folga João, eita, João Sai dessa vida, rapaz Tu é servo de Deus ou não é? João na igreja é um vaso escolhido Quando escuta um corinho, começa a marchar Não pode ver uma varoa bem bonita Coloca sua mão, começa a profetizar É mentiroso, fica inventando história Na igreja não dá glória e só quer atrapalhar E quando chega no momento da palavra Dá um treco no João e vai pra esquina namorar João é crente, mas não quer se consertar Não leia a Bíblia e só pensa em dar lugar Não fale em casamento, seu negócio vai ficar Tá subindo pra cabeça, ele só pensa em folga Funica não, João, que papai não vai gostar E quem faz isso lá no céu não vai entrar O crente que namora, ele tem data pra casar Já está trabalhando e tem casa pra morar João é crente, mas não quer se consertar Não leia a Bíblia e só pensa em dar lugar Não fale em casamento, seu negócio vai ficar Tá subindo pra cabeça, ele só pensa em folga João é bom de prosa, ele sabe conversar Morena, loura, pretinha, seu negócio é namorar Não faz questão se ela não quer casar Contanto que ela sente de com ele fornicar João é crente, mas não quer se consertar Não leia a Bíblia e só pensa em dar lugar Não fale em casamento, seu negócio vai ficar Tá subindo pra cabeça, ele só pensa em folga João é crente, mas não quer se consertar Não leia a Bíblia e só pensa em dar lugar Não fale em casamento, seu negócio vai ficar Tá subindo pra cabeça, ele só pensa em folga Eita João, acho bom de se acertar, rapaz João, você aceita a dorinha como sua legítima esposa? Ah, pastor, eu vou pensar mais um cadinho Aplausos Aplausos Aplausos